Beleza aí pessoal, estou fazendo um vídeo aqui só para mostrar para vocês o meu cache full funcionando aqui em bancada. Veja bem, rede WAN, que é a minha internet, a minha rede e o meu cache. Não é que tem paralela com o microchick. Podem ver que a minha WAN aqui, eu não estou tendo praticamente nada de tráfego. E aí eu citei a QIWI em 1256K. Vou mostrar o IP aqui, está aqui o IP, certo. Então vou fazer o seguinte, vou fazer o download aqui de um arquivo. Esse arquivo tem aproximadamente, 24M. Então, vou deixar ele fazer o download aqui. Como ele está fazendo o download já, mais ou menos uns 30K, por aí, eu vou pausar o vídeo assim que terminar eu volto. Vocês podem ver que a QIWI aqui está estourando, o limite aqui está no máximo, certo. A minha QIWI está parada aqui, rodando as vezes, e a minha WAN está rodando também, certo. Aqui, além disso, vou usar o M2 de cache. Aqui, que é a velocidade do link que eu estou baixando, né. Então 156K, então ele está baixando mais ou menos dessa velocidade aqui. Então vou dar um pause no vídeo e agora eu dou o download. Beleza, o download está quase concluído aqui, certo. Que velocidade. Que velocidade que você está dando para esse IP. Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Terminou o download. Vou lá então. É... Eu vou mostrar aqui agora, o mesmo download, certo. É... Porém... Eu vou até usar o navegador aqui. Limpar tudo aqui, ó. Cache. Vou ler aqui o download, o link do download, certo. É... Biblioteca de download aqui. Ok. E eu vou pedir para fazer aqui o download. Vejam aqui. Velocidade de 11 megabits. Do próprio Firefox aqui, ó. 5 megabits download. Então, pronto. Concluiu. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vocês podem ver que já concluiu ali. E aqui. Não vai ganhar o que nasceu. De mesma forma. É... Para a gente confirmar. Esse download. Eu tenho aqui o... O gerador de... De logs. Instalado. Certo. E aqui. Eu posso olhar. Que eu tenho... Um certo cache, né. Eu já tinha feito o download de um arquivo. Esse arquivo para Linux aqui, ó. Vocês podem ver que ele está aqui. Ele está como perdido. Ok. Então. Ou seja. Eu acabei de fazer o download. O sistema não atualizou isso aqui ainda. Vou aguardar que ele atualize aqui. Para que vocês possam ver que ficou como hit. Ele vai ficar... Assim, ó. Assim. Certo. É... Enquanto isso. Deixa eu mostrar aqui. As informações do... De eficiência do cache. Pensando belezinha. É... Vejam aí que... Velocidade está acertada. Em 256K. Tem para onde correr. Já aumentou aqui. Então, é bem provável que ele já tenha alguma... Alguma informação. Aqui. É... 25MB. O primeiro ele perdeu. Que foi o primeiro download. O segundo download. Ele ficou como hit. Então. Se eu clicar aqui, ó. Se eu salvar na área de trabalho. Vou baixar em... 3MB por segundo. É... Porque aqui já é o link direto dele. E se eu peço para baixar lá. Né. Se eu vou em downloads, por exemplo. Deve baixar na velocidade absurda. Porque a gente está pegando diretamente do meu... Do meu cache. Olha aqui a velocidade do Brasil. 5.8Mbps. 21Mbps. Então, é isso aí. Abração. Tchau, tchau a todos.